Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de ensinar um comando muito interessante no AutoCAD, que é o comando FIND. O comando FIND serve para localizar palavras. Então você pode fazer filtros ou seleções a partir desse comando. Ele é bem simples, você vai digitar FIND aqui na barra de comando e dar ENTER. Aí aqui, FIND WHAT é o que você quer localizar. Então você vai digitar, por exemplo, alguma palavra que tem aqui, por exemplo, N de Norte e dá um FIND. Olha só, ele vai listar todas as palavras que tem a letra N. Se você clicar aqui no texto, ele vai ordenar por ordem alfabética. Aqui ele vai explicar o tipo, se é texto ou elemento no CAD e se ele está na location, se ele está no model ou no layout. É bom deixar essa opção list, resultes, para ele criar lista. Se não, ele vai procurar um por um. Então é bom você deixar o list. Se você clicar duas vezes no resultado, ele vai dar um zoom e centralizar. Está vendo? Alinhamento, certo? Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui, eu quero achar, por exemplo, uma palavra chamada Barracos, por exemplo. Aqui eu tenho um levantamento, que eu peguei na internet, que é da Faculdade de Engenharia do Céu da Feia. Então, eu vou dar um FIND e eu vou pegar, escrever, por exemplo, Barracos. Eu vou dar um FIND. Ele achou tudo isso. Se eu clicar aqui, cada vez que eu vou clicando, ele vai direcionando. Também serve para números. Se você clicar aqui, por exemplo, se eu colocar o número 795, que é a curva de nível, e dar um FIND, ele vai dar todos os pontos cotados com esse número. Então, eu vou digitar aqui de novo Barracos. E aí, vamos supor que eu quero selecionar todos os textos com Barracos. Então, se você segurar o SHIFT ou CTRL, onde você clica, ele vai selecionando. Se você clicar nesse botão aqui, CREATE SELECTION SETS, olha só, ele vai selecionar todas as palavras que eu cliquei no FIND. Está vendo? E aí você pode apagar, editar, o que você quiser fazer. Outra coisa interessante é que você pode substituir as palavras. Então, por exemplo, onde está escrito Barracos, eu vou escrever, por exemplo, Madeirit, por exemplo, casa de madeira, por exemplo. Casa de madeira. Então, é o REPLACE. Então, você vai dar um FIND. E se você clicar aqui em REPLACE ALL, ele vai substituir tudo de uma vez só. Então, vamos supor que eu vou clicar nesse daqui, todos esses, e vou colocar REPLACE. Ó, substituiu. Se eu colocar REPLACE ALL, tudo que era Barracos ficou como casa de madeira. Tá? Você também tem que fazer, você também tem a opção de fazer um filtro só em objetos selecionados. Então, você dá o comando FIND, vem aqui, ó, ENTER INDRAWING, quer dizer que é no desenho inteiro. Se você vir aqui, ó, nessa opção de SELECT OBJECTS, você pode encontrar a palavra só na sua seleção. Então, por exemplo, eu quero achar aqui, por exemplo, a palavra escada dentro da legenda. Então, eu só seleciono a legenda, dou um ENTER. Aqui, ó, vai aparecer a opção SELECT OBJECTS. Então, eu escrevo, por exemplo, por exemplo, TALUDE e dou um FIND. Ó, achou um. Se eu clicar duas vezes, ele vai me direcionar, tá? Esse comando FIND, ele é muito bom pra quê? Além de você localizar palavras, se você tem um levantamento topográfico com os blocos atributados, com a descrição, por exemplo, guia, sarjeta, edificação, você pode filtrar ele, selecionar ele e ir criando os layers pra cada elemento, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se tiver alguma dúvida, pode ser nos comentários, tá? Um abraço e até a próxima.